. A gente vai se transformar em um humano. E escuta, irmão, a canção da alegria O canto alegre do que espera um novo dia Quem está sozinha cantando, vive soñando o novo sol Quem os homens volverão a ser irmãos Se não encontras a alegria nesta terra Quem está sozinha cantando, vive soñando o novo sol Quem os homens volverão a ser irmãos Feliz Navidad 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 Próspero ano e felicidade Feliz Navidad 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 Eu sou capitão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Para ser tu cunhado Para ser tu cunhado Me tienes que prestar a la hermana de tu hermana Hola Sorry, came out Olé, olé En España De pareja Te voy Te voy Vájalo Vamos, vamos, vamos para CAM we got toém Eu não te conheço, eu não te conheço. 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 Eu não te conheço, eu não te conheço.